Numa solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Temer voltou a dizer hoje que vai conduzir o governo até dezembro do ano que vem. Mesmo que não apareça, o julgamento está na agenda do presidente. Temer anoiteceu e amanheceu de olho no TSE. Ele ainda estava no Jaburu quando a sessão foi reaberta hoje. Uma hora depois, já no Planalto, chamou os ministros do Palácio para fazer avaliações do cenário político, sempre com a TV ligada no julgamento. O único intervalo foi para o lançamento do Plano Safra no fim da manhã e o presidente discursou ignorando a crise. Eu posso dizer aos amigos, colegas, deputados, deputadas, senadores, senadoras, prefeitos, vice-prefeitos, agricultores de geral, pessoas da indústria ligada à agricultura, eu posso dizer que vocês dão uma injeção de otimismo no nosso país. E é com esta alma, com esta animação, com este vigor, com esta revitalização que esta solenidade provoca no governo que nós vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. Muito obrigado. Mas nos bastidores do Planalto, esse otimismo não se confirma. A preocupação maior não é nem com o julgamento no TSE, mas com o inquérito sobre as delações da JBS. O fio de alta tensão para Temer e seu entorno se chama Rocha Loures. Eles têm informação de que o ex-assessor do presidente está sendo pressionado pela família a fazer delação premiada. E isso está tirando o sono do presidente e dos seus aliados, que já dão como certo que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai apresentar denúncia contra Temer. Por isso, os articuladores do governo, que até pouco tempo garimpavam votos pelas reformas, agora correm atrás de votos para tentar barrar o processo contra Temer no Supremo. Caso haja denúncia, serão necessários dois terços dos votos na Câmara, 342 deputados, para admitir a denúncia. E o Planalto está jogando com tudo para impedir esse placar e evitar, assim, que se abra caminho para que o Supremo julgue o presidente.